A Fiocruz, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Unicamp, elaboraram uma pesquisa voltada para adolescentes com o intuito de verificar como a pandemia está afetando a vida dos jovens. A pesquisa tem o objetivo de descrever as mudanças nas atividades rotineiras, no estilo de vida e nas relações familiares e sociais, e como os adolescentes entre 12 e 17 anos estão se comportando com o novo normal. Se você tem um filho ou é adolescente com idade entre 12 e 17 anos, participe dessa pesquisa. Ela é muito importante. O resultado irá contribuir para estudos futuros de doenças relacionadas à pandemia e às suas consequências. As respostas são anônimas e é recomendado que os responsáveis leiam o termo de consentimento antes de iniciarem a pesquisa. Para participar, é só digitar convide.fiocruz.br. Convide mesmo com N. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br. Convide.fiocruz.br. 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 Convide.fiocruz.com.videocruz.com.videocruz.com.videocruz.com.videocruz.com.videocruz.com.videocruz.com.videocruz.com.videocruz.com.videocruz.com.videocruz.com.videocruz.com.videocruz. Obrigado.